Mas tá a mesma coisa, deve ser a mesma coisa o gosto. Aí é só por cima, mas ó, por causa da paia deve ter saído coisa por dentro, ela tá... Vamos ver se tem algum gosto diferente. Ficou pronto já, tá vendo? Aí agora se vocês quiserem, pode deixar ele numa lata, com a manteiga aí que fritou eles na lata. Aí a hora que vocês quiserem é só pegar e esquentar, comer, só esquentar e comer. Aí ficou pronto, prontinho. Aí, a hora que eu for comer o meu, eu posso cair. Olá pessoal do canal Você, Viu Pescaria, aqui é a Renata, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui na casa da minha mãe, meu tio Gilmar, deu um saque e meio de milho pra nós. A gente vai fazer pamonha hoje. Alguém aí de vocês conhece esse milho aqui? Já viu desse milho? Esse milho roxo? Ó, ele é roxinho. Aí disse meu tio que não pode ralar, aí é junto com o outro... Com a massa do outro milho normal não, porque senão a massa fica vermelhinha se misturar os dois. Aí tem que ralar eles separados. Aí ralando eles separados fica a cor normal. Eu vou... Tá mostrando pra vocês que depois quando a gente ralar é separado a massa, que cor que é. A hora que eu vou cascar isso aqui, eu vou mostrar pra vocês também como que é ele aqui dentro. Não deixa de se inscrever no canal, deixa seu like, ativa o sininho, tá? Pra gente tá ajudando o canal a crescer aí. Menina, ela tá ali brincando. E nós vamos descascar aqui esses milho aqui agora. Agora nem eu mostro mais pra vocês. Beleza? Olha aqui pra vocês verem, pessoal, ó. Eu descasquei ele aqui agora. Tá vendo o sabuco? O sabuco é vermelho também, ó. Aí tem umas pintinhas. Tá vendo no milho vermelhinho, ó? No milho tem as pintinhas vermelhas, ó. Eu vou fazer a pamonha dele separada. Vou fazer na palha dele. Pra vocês verem com que cor que vai ficar. Eu vou abrir pra ver que cor que vai ficar. É a primeira vez também que eu faço pamonha desse milho roxo. Beleza? Ah, pessoal, tem muita gente falando se é minha irmã. Grava o vídeo também aqui pro canal. Esse também grava, minha irmã, meu cunhado. Fica virada pra lá, põe. Aí, pessoal, eu vou mostrar pra vocês. Como que vai ficar essa pamonha roxa aqui. Nessa pamonha roxa, com esse milho roxo. É, tem muitas pessoas no comentário perguntando, né? Que viu minha irmã gravando o vídeo. Semana passada, que elas foram pra roça pra bater uma vaca lá pro consumo deles mesmo. E ela fez a filmagem pra mim, tudinho. Se ela grava aqui pro canal também. Eu também grava ela, meu cunhado Danilo. Eles também ajudam a gente gravar os vídeos aqui. Quando eles vão pra algum lugar que não dá pra gente ir, eles filmam tudinho pra gente. A gente subiu aqui no canal. Aí, ela gravou lá pra mim tudo. Mostra lá como que arruma a vaca, descarneia, né? Abrindo a vaca. Não sei se vocês... Não sei se vocês chegou a ver esse vídeo já. Eu vou tá mostrando pra vocês aqui. Tá? Agora eu volto aqui, vou ajudar minha mãe a descascar um pouco aqui, que só tá. Eu e minha mãe hoje fazendo essas pamonhas aqui, porque minha irmã tá com dengue, coitada. Tá no hospital tomando soro. E aí, a gente vai fazer essas pamonhas aqui, só eu e minha mãe. Daqui um pouco eu mostro pra vocês aqui mais, tá? A gente deu uma espiga. Cadê ela? Olha aqui, pessoal, pra vocês verem o tamanho dessa espiga. Olha o tamanho que deu essa espiga, que bonita. Ó. Enorme de grande. Isso aqui é do mi cremoso. Ah tá, isso aqui não é mi cremoso, não. Minha mãe tá falando que isso aqui chama mi iba. Mi iba. Yes. Tomaizão dele. Vamos aqui, ó, pessoal. Catando ainda. Tapaya. Eu tenho mi pra catar ainda, então tá quase terminando de catar já. O milho. E aí, pessoal, tamo aqui ralando aqui a massa. Hoje nós tá sem a raladeira. Ralando o mi. Olha aqui a bacia da minha mãe já tá quase pela metade. Ah, mi é. Que eu tô ralando. Meu pai tá aqui fazendo um bucho. Vocês sabem o que é bucho cheio, gente? Vou mostrar pra vocês. Espera aí. Meu pai tá aqui fazendo um bucho cheio. Aí, ó, a carne dele acabou moída e tá batendo aqui na faca. Vai ficar moidinho aí, ó. Aí tempera. Aí que tá o bucho. É bucho de porco. Aí ele tempera o bucho, limpe ele bem limpadinho. Não sei se tá dando pra vocês. É, tá aí. É, ó. Esse aqui é um bucho de porco. Tá temperado. Aí costura ele. Ela vai cair aí. Aí costura ele aqui, ó. Com a agulha. Deixa a fita aqui, ó. Aí deixa o buraquinho. Aí meu pai vai encher ele de carne moída. De vaca e de porco? É só de porco? É de vaca e de porco, meu pai coloca. Aí tem dois buchos, ó. Aí coloca carne de porco moída e carne de vaca junto. Aí enche esse, costura e frita. O senhor frita e faz o que, ó? Explica aí. Ferventa primeiro. Depois chega na manteiga e guarda na manteiga. Aí guarda na manteiga. Depois de ferventado. O dia que eu vou fazer, um é meu. O dia que eu for fazer ele, eu vou mostrar pra vocês. Tá morrendo aí? Meu pai vai cozinhar aí, loja. Aí eu vou mostrar pra vocês como que é. Deixa eu fechar essa porteira aqui, né? Porque aqui tem uns baixinhos aqui, ó. Senão esse funcinho tá embaixo. Né, hein? Aí, ó, pessoal. Agora meu pai colocou os buchos aqui. Deixa eu pegar uma colher ali pra mostrar pra vocês. Pra cozinhar na água. Tá aqui, ó, o bucho. Tá vendo? Ele tava grandão a hora que eu mostrei pra vocês. Ele vai encolher. Ele vai ficar pequeno. Aí meu pai tá cozinhando. Esse aqui é dois buchos. Olha o tamanho desse. Ele já tá encolhendo já, ó. Tá bem maior. Ele vai ficar bem encolhidinho. Aí depois que... Que tiver bem cozido, meu pai vai fritar ele. É um outro processo. Aí eu vou... Vou mostrar pra vocês aqui como que é. Aí ele tá cozinhando aí na água. E ele tá recheado. Cheio de carne aqui dentro. Carne de porco com carne de vaca moída. Temperinho, cebola, alho, pimenta de cheiro. Tudo que vocês quiserem colocar aí. Pode colocar aí dentro. De tempero assim, né? De cheiro. Ó, agora a água lá tá secando já. Aí meu pai agora tá botando manteiga pra ela fritar. Aí vai abaixar o fogo. Deixa fritando. Ó, acaba aí. A água já tá secando praticamente, ó. Agora coloca a manteiga pra ela fritar. Apaga um, apaga um, apaga o primeiro aí. Isso? É. Abaixa o outro. Aí abaixa o outro. Aí ele vai fritando lá. Cuidado, hein, na lá. Não, mesmo não, do pé do suco. Ó, que tiver frito, eu mostro pra vocês. Fritar as folhas de cuité. Meu pai foi lá pegar pra nós. No vídeo passado, minha irmã já mostrou também onde que eles pegam as folhas de cuité. Fazendo aí, ó. Quando minha irmã estiver me fazendo uns copinhos aqui, eu vou mostrar. Ela tá lavando essa agora. Aí, ó, pessoal. Ficou pronto já, não tá vendo? Aí agora, se vocês quiserem, pode deixar aí numa lata, com a manteiga aí que fritou eles na lata. Aí, a hora que vocês quiserem, é só pegar e esquentar. Comer, só esquentar e comer. Aí, ficou pronto, prontinho. A hora que eu for comer o meu, eu corto a ele, aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Aí, isso não vai ser nesse vídeo. Vai ser no próximo vídeo, porque eu não vou abrir ele hoje, comer ele hoje. Minha mãe tá aqui fazendo os copinhos do... Das folhas de cuité. Pra fazer as pamonhas. Dá um copinho aí, mãe. Deixa eu mostrar aqui. Aí, ó. Como que é. Coloca a massa aqui dentro. Olha lá. Minha mãe coloca duas folhas. Junta. E vai enrolando. Aí, amarra o fundo dela aqui. É o pezinho da folha. Aí, ó. Que você coloca a massa, você dobra lá assim e amarra. Nós já catamos, pessoal. Já ralamos. Ó. Essa aqui é a... É a massa da... Pamonha do milho roxo. Pode fazer a diferença, ó. Ela é meio encardidinha. Ela é meio assim. Não sei se tá dando pra ver aí na imagem. Mas ela é meio encardida do que é essa. Essa é do normal. Essa é de alguma coisa. Ó, quando ela cozinhar, nós vamos... Vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Ela tá fria, mãe. Tá fria, mãe. Assim, o trem nem fez. Assim, ó. Temperando ela aqui. Nós já botamos sal. Aí, tô fritando a linguiça ali dentro. Nós vamos fazer uma de linguiça com geló. E a de sal. Um pouquinho de doce. Ó, Luar, vai pra lá que aqui tá quente. Tá quente, Luar. Chega pra cá. Aqui minha mãe tá colocando de coité. Aí, vai pra lá que aqui tá o ano que vem. Não, tem que esperar aí secar lá. Não, mas só fui pra lá com o trem pra me mostrar. Pronto. Ficou pronta. Essa é a de coité. Nós estamos cozinhando uns milho aqui também. Eu vou colocar ela aqui. Vou cozinhar. Logo mais eu volto, mostrando pra vocês. Pessoal, aqui vocês veem a pamunha da paia roxa. Nós já fizemos. Ó, eu botei essa pamunha aqui pra marcar ela. Que ela é da roxa. Fez com a massa do milho roxo. E marrou na paia roxa. Vou colocar lá pra cozinhar agora. É, o pai dela era goiando de gente, né? Agora nós estamos aqui, pessoal. Comendo milhinho. Milho cozido. Vai ter uma milho cozido aqui. Ele herdou só 40 e poucos. Ao que ir de frente. Pessoal, chegou tudo. Agora, todo mundo saiu de serviço. Você já tá aqui agora, comendo milho cozido. Rafael. Danilo. Eloá. Você tá comendo o que aí, Eloá? Milho. Hã? O que você tá comendo? Milho. Milho? Hum, vergonhosa, hein? Hum, hum, hum. Pessoal, olha aí, ó. Tá achada cozinhando. Daqui um pouquinho nós vamos tirar pra... Pra ver se já tá pronta. Eu coloco uma saquinha aberta por cima pra abafar pra cozinhar mais rápido. Vou tirar uma pra ver, né? Será que já tá boa? Sim. Tem uma vazinha. É. Vou olhar aqui agora. Aí, pessoal, ó. Essa aqui é a pamunha da... Da massa do milho roxo, né? Da pamunha do milho roxo. A palha roxa. Vamos ver como que ela ficou. Ai, ai. Eu nunca comi. A pamunha desse milhão. Vamos ver se ela ficou vermelha. Vixe, ficou vermelha, roxa. Olha isso aí, pessoal. A pamunha. Vamos ver se tá gostosa, né? Mas tá a mesma coisa. Essa é a mesma coisa, o gosto. Aí é só por cima mais, ó. Por causa da paia deve ter saído coisa, ó. Por dentro ela tá... Vamos ver se tem algum gosto diferente. Pessoal, tô toda suja, suada. É que nós vamos desde cedo aqui mexendo com pamunha. Mesmo gosto da outra, mãe. Mesmo gostinho da outra, não tem diferença nenhuma. É uma delícia. Uma delícia. Comenta aí, pessoal. No vídeo. Se vocês já fizeram pamunha desse milho. Se vocês conhecem esse milho. Deixa nos comentários aí. Quero agradecer a cada um inscrito do canal. Tá? Deixa sugestões lá de vídeos que vocês querem ver. Que a gente vai tá fazendo pra vocês, tá? Agora eu vou comer a minha pamunha aqui. Obrigado por se inscrever no nosso canal. Que Jesus abençoa cada um de vocês. Deixa o like, compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal, quem não for inscrito. Curte o vídeo. Beleza? Fica com Deus. Todos vocês. Fui. Fui.